Mas apesar da cara conseguir arrumar uma namorada Feia pra caralho Já notou que mulher feia no primeiro encontro ela vai com o que? Uma rasteirinha de 10,90 Aquela calça desmanchada com 10 bolsos, assim ó Aquele zíper estourado, amarrado com sacola Uma blusinha tomara que caia e um sutiã creme aqui ó A cesariana dando risada Aí faz um tribal verde em cima pra tampar aquela merda Aí ela fala, nossa você não sente ciúme de mim Eu falei, nem que eu quisesse Nem que eu quisesse Mulher tão feia que um dia eu falei pra um amigo meu Dá em cima dela só pra ver se eu ia sentir ciúme Me cobrou cenzão, filha da puta Tão feia que é a mulher E já notou que mulher feia se dá bem com a tua mãe? Mulher feia lava a louça na tua casa Porque é bonita, ela vai na tua casa Ela vai com um shortinho por aqui Tua mãe fala o que? Vagabunda Biscate, vagabunda, não vale nada Biscate, biscate Não tem que ser romântico, tá? Biscate, vagabunda A feia, você fala, mãe, acho que vou terminar Ela fala, não, mas a gente é boa, coitada E a minha mãe, nós somos pobres, somos uma família pobre Pobre pensa pequeno, gente, eu não tô aqui, pobre pensa pequeno A mãe, eu falei, mãe, o que você faria se você estivesse na mega cena? Ela falou, ah, deixa eu ver Terminava o banheiro aqui em casa? Quitava tua moto? Tirava um rack pra Suzana que tá precisando? Aí eu falei, pai, e você, o que você faria se você estivesse na mega cena? Ele falou, ah Terminava o banheiro da tua mãe? Quitava tua moto? Dava uma TV pra Suzana pôr no rack? Falei, caralho, esses caras na mega cena não tão pegando bolsa da família, cara Aí agora eu comecei a fazer show bastante e tal Tô ganhando um dinheirinho interessante A mãe falou assim, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu falei, tá, vou comprar o rack pra Suzana de uma vez Isso é...